Duas garrafas, uma nota de um dólar e uma aposta que joga você contra a lei da gravidade. Aprenda como ser um ganhador todas as vezes na primeira parada da nossa jornada pelo estranho, o bizarro e o inesperado. Acenda uma vela no monastério remoto em homenagem a memória de uma multidão de mártires. Voe sobre uma inundação desenfreada para içar as vítimas para a segurança. Faça bico e sopre com um homem que imita instrumentos musicais. Descubra como vagalumes machos e fêmeas conseguem se identificar no escuro. Regozije-se com os devotos de Jerusalém quando eles saúdam o milagre do fogo sagrado. Viaje por montanhas acidentadas com uma equipe aérea de resgates. Assista a um festival solene no Japão que se transforma numa orgia de risos. Descubra como os leiloeiros americanos fazem vendas rápidas com fala ligeira. Penetre na escuridão com câmeras especiais que permitirão ver o interior de ninhos de raposas. Descubra o único lugar remanescente de toda Jerusalém onde Jesus caminhou realmente. O estranho. O bizarro. O inesperado. Esses são os tipos de assuntos que um homem chamado Robert E. Riffle nos desafia em... Acredite se quiser. Você pode se meter num bocado de encrencas fazendo as chamadas apostas fáceis. Eu vou lhe mostrar o que me ocorreu uma vez. Eu preciso de duas garrafas para isso. Exatamente do mesmo tipo. Garrafa. E garrafa. Eu já tenho as garrafas. Agora, o que aconteceu foi isso. Um sujeito veio pra mim, ah, do mesmo tipo que a gente confia bem na hora. Pelo menos eu confiei. Mas com o decorrer das coisas, ele me ensinou uma lição que eu jamais vou esquecer. Ele fez uma aposta simples. O que ele me desafiou a fazer foi... Tirar uma nota de um dólar, puxando-a do meio de duas garrafas, mas sem as garrafas serem derrubadas. Dinheiro fácil, pensei eu. É só ser ligeiro. Bem... Eu quase consegui, pensei eu. Então, eu já estava pronto e ansioso. Quando meu amigo sugeriu que eu dobrasse a aposta para compensar e tentasse outra vez. Pronto e disposto. Mas acabou que eu fui incapaz. Então, eu dobrei a minha aposta outra vez e tentei outra vez e falhei outra vez. E isso já estava ficando bem caro. Então, meu amigo concordou por eu já ter pago pela minha lição em me mostrar o truque. E então, é isso que você faz quando um cara quieto e amistoso chega para você com esse desafio. Você segura a nota com a mão. Desse jeito. Bem na extremidade. E então use isto. Não golpe para baixo. Mais ligeiro do que a vista. É. Mas veja outra vez, agora em câmera lenta. Acredite, se quiser. Acredite, se quiser. Distribuição Colômbia Pictures Television. Versão Brasileira é Roberto Richard Paul. Esta é Jerusalém. Uma cidade que é sagrada para os seguidores de três das maiores religiões do mundo. Para cristãos, judeus e muçulmanos, essas construções antigas são lembranças de uma herança comum registradas nas páginas da Bíblia. Existe uma história ligada a quase todos os pontos tradicionais, inclusive a este aqui. O legendário túmulo de Absalão, o filho rebelde do rei bíblico Davi. Absalão foi morto numa batalha que liderou contra o próprio pai. Segundo a tradição religiosa, o corpo foi enterrado aqui. Durante séculos, devotos judeus, cristãos e muçulmanos jogavam pedras sobre o túmulo ao passarem. Ninguém ao que parece se esquece de um traidor. Entretanto, a bem da verdade, estavam atirando pedras em um alvo inocente. Absalão não está enterrado aqui. Ninguém sabe onde os restos dele possam estar, nem diga-se de passagem quem está realmente enterrado aqui. Para ele ou ela, um grande pedido de desculpas é devido. Apesar do abuso enganoso, o túmulo tem sobrevivido como um símbolo bíblico numa terra onde quase todos os lugares e todos os dias têm significado especial. Para os devotos judeus chamados de Hassidim, principalmente para homens e meninos, um desses lugares é o túmulo dos sábios, localizado aqui no Monte Miró. Aqui, uma vez por ano, eles se reúnem para celebrar um ritual alegre no dia conhecido para eles como Lagba Roma. Para os meninos de três anos de idade, montados nos ombros dos parentes mais velhos, a celebração é uma iniciação. As mães deles e outras mulheres da família podem participar apenas como testemunhas. A tradição não permite que elas se misturem aos homens. Nesse dia, seus filhos devem se submeter a interpretações da lei judaica contidas nas escrituras bíblicas de Luvidívos. Vocês não devem arredondar os cantos de suas cabeças, nem devem danificar os cantos de suas barmas. Para os meninos, será o primeiro corte de cabelo. Para alguns, é uma experiência das menos agradáveis. Os cabelos são recolhidos cuidadosamente e colocados temporariamente em saquinhos plásticos. Mais tarde, se transformam em combustível para uma fogueira cerimonial. Realizando tais rituais, os rancidim demonstram devoção a uma tradição que não tem diminuído durante aproximadamente 3 mil anos. Aqui, nas águas do Rio Jordão, Jesus de Nazaré foi batizado por João Batista. Para serem batizados próximos ao mesmo local, cristãos devotos vêm de todas as partes do mundo. Esses peregrinos são dos Estados Unidos. O padre é o reverendo W. V. Grant. É meu privilégio batizar vocês aqui onde João Batista batizou Jesus, onde o Espírito Santo veio para ele, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Oh, aleluia! Aqui nas águas do Rio Jordão. Amém! Neste local de batismo, especialmente construído, os fiéis se alegram com o evento primeiramente descrito no Novo Testamento. Porque foi aqui que João Batista pregou o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Salve o Senhor! Na busca da salvação, esse desfiladeiro árido no deserto da Judéia, já foi outrora o lar de uma comunidade silenciosa de eremitas habitantes das cavernas. Milhares já viveram aqui. Para eles, uma retirada para o deserto foi uma maneira de seguirem no caminho da retidão, pois, como registram os evangelhos, Jesus partiu para um lugar solitário e lá rezou. Entretanto, em sua solidão, os eremitas estavam indefesos contra os descrentes saqueadores. Para servir de santuário, o monastério fortificado foi fundado aqui por um padre dedicado de nome São Sabá. Com o tempo, a fortaleza se tornou um refúgio para os milhares de monges piedosos que estavam continuamente sofrendo ataques. De todos aqueles que se refugiaram aqui, somente sete restaram. Eles se tornaram, efetivamente, os protetores de um santuário dedicado ao seu fundador e à memória daqueles que o seguiram. Um retrato de São Sabá ocupa agora um lugar de honra acima dos crânios dos seus seguidores assassinados. Eles vieram rezar em paz, mas, ao invés, encontraram morte violenta. Para comemorar o sacrifício deles, os crânios de uma multidão martirizada estão expostos nos altares dessa capela. Reverentemente, eles são protegidos e preservados como lembrança de uma época negra em que a cruz tombou vítima da espada. Os invasores vieram da Pérsia e, mais tarde, das tribos nômades do deserto. Para eles, os monges desarmados eram presas fáceis. Sobreviventes determinados mantiveram o monastério vivo. Embora em número reduzido, sua fé permanece tão fervorosa quanto a sua devoção à memória de São Sabá. Para homenageá-lo, mantiveram o corpo dele intato durante mais de 1.400 anos. A reverência inspirada por São Sabá parece tão permanente quanto a paisagem imutável da própria Terra Santa. Aqui, o tempo parece suspenso para os peregrinos determinados a comemorar um dos eventos maiores da história do cristianismo. Todos os anos, durante a Semana Pascal, milhares convergem para a antiga cidade de Jerusalém. Eles vêm para tomar parte numa cerimônia de recriação dos eventos que levaram à crucificação de Cristo. Ela começa com a reencenação da triunfal entrada de Cristo em Jerusalém no Domingo de Palmas. Cristãos de todas as denominações participam. As palmas são recordações simbólicas daquelas espalhadas pelo caminho percorrido por Jesus naquele dia histórico. Quando a Semana Santa está para se encerrar, os peregrinos lotam a Via Dolorosa, o caminho das dores. Essa é a rota tradicional seguida por Cristo no dia de sua crucificação. O caminho verdadeiro, entretanto, foi destruído há muito tempo e recoberto por mais ou menos seis metros de escombros. A processão termina na igreja do Santo Sepulcro, que protege o túmulo que é um dos mais sagrados de todos os locais cristãos. Os primitivos guardiãs do túmulo são membros do clero ortodoxo grego. Para eles, recai a honra de oficiarem no serviço culminante da Semana Pascal a cerimônia do fogo sagrado. O conteúdo dessa urna ritual ornamentada é de algodão comum. Depois de levada para o interior do túmulo sagrado, os devotos acreditam que o algodão será transformado através de preces. Ele se transformará no combustível de uma chama milagrosa. O sacerdote não irá sair até que o milagre da ressurreição de Cristo seja comemorado pela aparição do fogo sagrado. Com a luz da chama sagrada, a multidão fervorosa explode de alegria. clérigos correm da igreja para levarem o fogo sagrado para as suas congregações que aguardam. As velas que reluzem são símbolos de uma fé tão duradoura quanto a própria Jerusalém. em Jerusalém, mais do que em qualquer outra cidade do Oriente Médio, o novo foi construído em cima do antigo. Conquistadores já nivelaram e reconstruíram esta cidade muitas e muitas vezes. Mas, agora, as escavações estão começando a revelar a cidade como era conhecida na época de Cristo. Esta escadaria, desenterrada há alguns anos pelos arqueólogos, levava a grande muralha que cercava o templo do rei Herodes. Reconstruído em miniatura, este é o templo de Herodes, como existia quando Jesus iniciou seu sacerdócio na Jerusalém Antiga. Depois que ele visitou o templo, teria atravessado este pátio interno e descido por um lance de escadas que começava aqui. A escada conduzia, por debaixo da muralha, para uma câmara subterrânea e emergia aqui. Esses portões em arcos duplos marcam a saída do templo utilizada durante a época de Cristo. Com o tempo, os portões foram lacrados. Somente o arco característico permanece. Até estes degraus, aparentemente bem gastos, são relativamente novos. Mas aqui, os arqueólogos se surpreenderam em encontrar partes da original escadaria monumental ainda em tatas. Sobre estas pedras antigas, Cristo já caminhou. Ele pode ter se apoiado contra este muro parando para falar aos seus discípulos de toda Jerusalém. Este é o único local do qual pode ser dito com absoluta certeza. Ele, Jesus Cristo, andou aqui. Cão, gato, cavalo, porco, core. Core? Bom, é uma maneira de se soletrar peixe se você pronunciar essas letras como em algumas palavras do inglês. Por exemplo, tough. As últimas duas letras soam como F. Tough. Women. O O não tem nenhum som de O. Ele soa como I. Women. Condition. O T soa como para mim. Condition. Logo, F. I. X. Juntamos todos eles e soletramos. FI. Palavras. São o jeito de nos comunicarmos. Aprendemos a soletrar em salas de aulas assim, aprendemos a falar ao escutarmos e imitarmos os outros, mas aceitamos sem questionar o que eu estou fazendo agora. Falar. Formar palavras, produzir sons. Poucos de nós pensam realmente na voz como instrumento, mas ela é. Um dispositivo básico e flexível para se fazer barulho. Tá bom, tá bom. Agora vamos ver as ervenas. Dar nós na língua com sons complicados faz parte do curso na Escola de Leilão do Missouri, em Kansas City. Para os professores, é o meio de se passar adiante os truques de um ofício que transforma a fala rápida em um lucro constante. Uma das primeiras funções é de começar a testar o ritmo e mantê-lo firme. depois de aprenderem como fazer os números saírem bem altos e claros, os alunos vão passar para dominar o que os profissionais chamam de enchimento. Alguns são puras bobagem, mas transformam o canto do leiloeiro numa lenga-lenga rítmica e constante. Agora lembrem-se que o canto é só uma falação contínua. E lembrem-se de utilizarem aqueles enchimentos, tá bem? Entre aqueles números, nós queremos que aqueles números saiam bem claros, porque os enchimentos a gente pode embromar, mas aqueles números a gente vai querer bem claros. Vamos vender outro artigo. Ótimo, agora pode sentar. Escola de leilão Para os leiloeiros, o mercado de gado oferece oportunidades o ano inteiro para praticarem seus ofícios. Para os pecuaristas, os leilões são um meio de conseguir a melhor cotação para os rebanhos. Para efetuar cada venda, o leiloeiro tem que combinar fala rápida com um olho ligeiro. Os lances são silenciosos e indicados por gestos. O leiloeiro tem que decidir se uma forçada é um lance ou simplesmente uma maneira de acabar com a coceira. No ramo dos funicultores, os gestos são sutis e as vendas são rápidas. Por tradição, cada lance representa um aumento pré-determinado. O leiloeiro tem que acompanhar a linha dos lances, compradores e ainda encontrar tempo para respirar. Todos os leiloeiros de tabaco seguem as mesmas regras gerais, mas cada leiloeiro desenvolve um estilo individual. Dentre os compradores e vendedores dos armazéns do Kentucky, Speck Edwardos é famoso pelo seu canto constante e pelo jeito com que penetra cada comprador com seus olhos infinuantes. em leilões iguais a esse, a voz humana é utilizada como ferramenta de vendas. No Japão, cerimônias incomuns algumas vezes transformam a fala em um som alegre. Na aldeia de Hoku, representantes de 21 famílias especialmente selecionadas se reúnem todos os anos. Eles vêm para participar de um ritual religioso devotado ao som da risada. A primeira risada é oferecida como agradecimento pela colheita berfiana. A segunda é pela próxima colheita. A terceira para curar quaisquer preocupações que possam ser restadas. elevar a voz em gargalhadas é um meio de expressar gratidão pela boa sorte e é uma tradição de 600 anos de idade no Japão. Cidade do rock. Na Inglaterra Vivian Fisher coloca a voz para um outro uso. De profissão ele é um engenheiro de gravações. Por escolha ele é uma banda de um homem só. Isto é uma corneta. Agora eu queria tocar uma peça intitulada Trumpet Voluntary. Fischer pretendia aprender realmente a tocar todos os instrumentos. Então ele descobriu que só o que tinha a fazer era fazer bico e soprar. Mudando para a trompa uma cançãozinha alegre de Mozart que vou tocar agora. Idê a deixar uma cançãozinha e a luta e assim Isso traz realmente lágrimas aos olhos. Mas é claro que uma parte indispensável de qualquer banda de metais é a bateria. E o ritmo principal vem do tambor. E depois nós temos o tarol ou tambor lateral aqui, onde podemos fazer viradas como... E num prato maior aqui, talvez fizéssemos uma coisa rápida e rítmica, como... Então, juntando todos eles, o solo de bateria, neste caso, pode ser... Logo, é assim que vai ficar... Quando os sons ficam juntos. Criada por múltipla gravação, a música é a Stars and Stripes Forever. Um hino americano, e ela vem da boca de apenas um homem. Acredite, se quiser. O ornitólogo Horácio Bedbeth sabe imitar o som de 300 chamamentos de aves. Acredite, se quiser. Domingo é dia de cinema no seu canal 21. Seis longas metragens seguidas a partir do meio-dia, para que seu descanso seja ainda mais divertido e relaxante. Agora você tem uma nova opção para melhorar seu Domingão. A eletrônica moderna já resolveu uma infinidade de problemas humanos, sobrepujando muitas de nossas limitações. Os computadores já multiplicaram a velocidade e a exatidão de nossas mentes. A televisão tem nos dado olhos para vermos ao redor do mundo, mas não para vermos no escuro até agora. Estes são binóculos de visão noturna fabricados por uma companhia chamada CCS, controle de comunicações. E por causa dela, e mais ou menos 50 anos de pesquisas, esses binóculos nos deixam fazer o que jamais podemos fazer antes. Transformar a noite em dia. Eles funcionam com o princípio da luz amplificada. Mesmo que possa aparentar uma escuridão total, alguns diminutos vestígios de luz estão quase que sempre presentes. Estes binóculos podem intensificar esse infinitésimo brilho invisível aos olhos nus, com o fator de 2.500 vezes. Para provar isso, vamos colocar uma lente semelhante a esta da nossa câmera. E agora, eu vou desligar a luz. Eu agora estou numa escuridão quase total. E agora, vamos ligar a lente especial. Você pode me ver. Mas eu nem mesmo posso ver minha mão diante do meu rosto. Colocando estes binóculos, entretanto, eu também serei capaz de penetrar na escuridão e a espreitar pelas sombras, onde um mundo misterioso se esconde dos olhos humanos. Na selva da Malásia, os vagalumes produzem uma demonstração de precisão espetacular. Centenas de insetos individuais lampejam com o sincronismo perfeito. Um estudo mais próximo com uma câmera de visão noturna revela que os machos piscam barras duplas. E as fêmeas mostram uma única faixa. E é desse jeito que os pirilampos machos e fêmeas conseguem se encontrar no escuro. Os mergulhadores das caraíbas utilizam uma câmera intensificadora de imagem para investigar um fenômeno intrigante. A câmera fornece uma visão ainda mais clara de uma criatura equipada fora do comum. O peixe-lanterna. O brilho esquisito deles pode ser piscado ligando e desligando. Para um inimigo faminto, o peixe-lanterna parece aparecer e desaparecer. E na confusão que ele cria, ele consegue escapar. Em Bristol, na Inglaterra, os habitantes locais já estão habituados aos gritos de raposas selvagens que rondam a cidade à noite em busca de comida e de abrigo. Agora, as câmeras de infravermelho penetram na escuridão que geralmente oculta as raposas. As câmeras foram colocadas no exterior dessa mansão abandonada e dentro do porão. Porque as raposas passam a maior parte do tempo escondidas, os cientistas até agora têm tido que adivinhar sobre os hábitos delas. Se esse par mudar-se aí para dentro, cada detalhe da vida delas será captado pela câmera de infravermelho. Felizmente, as raposas acabam se acomodando. Elas serão assistidas não apenas pelos cientistas, como por uma plateia muitas vezes maior. Durante algumas horas, todas as noites, a televisão britânica leva essa cobertura ao vivo e observar raposas é um grande sucesso. As raposas se tornaram personagens nacionalmente famosas numa espécie de novela da vida animal. Os acontecimentos tomaram um rumo dramático, porém desconcertante. O motivo da briga é misterioso. A luta termina somente quando o macho é posto para fora. A fêmea parece desconcertada pelas próprias atitudes, que a deixaram como a única ocupante do porão, pelo momento ao menos. Por toda a Grã-Bretanha, as pessoas sintonizam noite após noite, imaginando se o mistério vai ser resolvido. O macho permanece no exílio. E então, a resposta é revelada. A fêmea estava grávida. Foi como se ela não tivesse tempo para nada, além dos futuros rebentos. Agora, toda a atenção dela é dedicada aos quatro filhotes. O macho retorna com alimentos para todos, e esse ato instintivo reúne o par. O estudo a longo prazo do mundo escuro das raposas desvendou uma vida familiar, carinhosa e complexa. Outras criaturas da noite enfrentam um perigo constante. Uma vasta caverna em Bornell é um grotesco mundo escuro. Morcegos já vivem aqui, agarrados ao teto, há centenas de milhares de anos. Coberto por uma profunda camada de resíduos de morcegos, o chão da caverna parece vivo. Ele é habitado por uma imensa população de baratas. Os resíduos de morcegos são o lar delas e também alimento. O chão da caverna pode ser mortal. Um morcego que pousar aí, por um só instante, está condenado. A noite, os morcegos voam para fora para caçar. Na boca da caverna, entretanto, uma pitonisa aguarda pela chance para atacar sua presa. Ela se apoia não na visão, mas sim na sua habilidade de sentir o calor. Aqui, a noite, é qualquer coisa menos tranquila, pacífica e serena. Acredite, se quiser. Em Wai Toma, na Nova Zelândia, uma caverna subterrânea é iluminada por milhões de pirilampos. Acredite, se quiser. Para quem não gosta de novelas, mas gosta de cinema e não quer dormir muito tarde, o Canal 21 oferece a grande opção para todas as noites. Sessão... Todos os anos, mais de 40 mil americanos são mortos em acidentes automobilísticos. O que dá mais de 100 pessoas por dia. Uma visita a um lugar igual a esse, um pátio de ferro velho, dá uma ideia muito boa das forças terríveis envolvidas em um acidente. O aço pode ser esmagado, torcido e rasgado. Frequentemente, o impacto da batida impede as portas de se abrirem, prendendo as pessoas lá dentro. E se estão feridas, é vital que os socorristas as retirem o mais depressa possível. É onde uma nova ferramenta, chamada de ferramenta de resgate angus, entra em ação. Ela vai ser demonstrada para nós pelos membros do Departamento Municipal de Bombeiros de Los Angeles. Não é, pessoal? Ela é leve, fácil de manejar e bastante forte para abrir um carro feito uma lata de sardinhas. Um pequeno motor a gasolina aciona uma bomba hidráulica e dá a esse implemento, chamado angus, o separador, uma força enorme. A bomba angus, porém, pode adicionar mais do que um tipo de ferramenta. O tesourão recorta colunas de teto com uma espantosa pressão de 18 mil quilogramas. Se pessoas ficarem presas a destroços por um teto esmagado, cortar as colunas é o primeiro passo para libertá-las. Antes da angus, um serviço de salva-vidas feito esse exigia equipamento pesado e custava tempo precioso. Com a angus, os socorristas precisam de minutos para um serviço que costumava levar horas. Não importa quais as ferramentas disponíveis, cada situação apresenta problemas específicos e perigos específicos. Os socorristas têm que estar preparados para se defrontarem com quase tudo. Em Phoenix, no Arizona, um helicóptero chamado Sky-12 faz a cobertura noticiosa de emergência para uma estação local de televisão. Porém, qualquer helicóptero pode ser uma valiosa ferramenta de resgate, principalmente nessa terra vasta e inóspita. Há sempre a possibilidade de se localizar viajantes que acabam perdidos. O calor intenso e a falta d'água podem matar rapidamente. O deserto, entretanto, nem sempre está seco. Desencaviada por uma tempestade súbita, uma enchente instantânea pode encher um leito seco de rio com uma torrente violenta. A poderosa inundação se arremessa pelo deserto sem qualquer aviso, devastando tudo o que houver em seu caminho. As águas devastadoras conduzem o helicóptero a lugares onde o tempo já está prestes a se esgotar para pessoas presas e desesperadas. Frequentemente, e porque eles são os primeiros a chegar, a equipe noticiosa se torna a unidade de resgate. O som de um rádio-farol de emergência significa que um avião se acidentou numa tempestade crescente. A equipe noticiosa se junta a um outro helicóptero de resgate em busca dos destroços. Os destroços são avistados, mas ainda não há nenhum sinal de vida. Como é que vai, Rowe? Eu estou bem, apesar dos pesares. Só um minuto. Já cuidamos de vocês, tá bom? Mais depressa, hein? Como vai, amigo? Mais ou menos. Tá, aguenta um pouquinho aí, que eu tenho que pedir reforço. Tudo bem, eu já contei. Parece que são dois. Tudo bem, temos sobreviventes. Nós temos sobreviventes. Cuidado com isso aí. O avião estava levando prisioneiros. Por uma estranha obra do destino, os guardas e o piloto morreram. Mas os prisioneiros sobreviveram. Muita calma aí, tá? Eu vou ver se arranjo chaves para as algemas e soltar vocês. Eles devem ter as chaves. As chaves não estão com eles? Ah, escuta, eu vou precisar de máscaras, uma padiola e uma lanterna de mão. Bom, os vivos estão, estão menos falando, graças a Deus. É, estão lá. Escuta, é aquele cara ali primeiro que você quer, né? Eu acho melhor que ele primeiro. É, ele está se agitando e mexendo no escuro. Tudo bem, calma. Aí, aí, meu braço. Cuidado. Calma, calma. Por favor. Tudo bem, calma. Cuidado. Vem, 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 vem. Deixe de costas. Já te pegamos, tá? Já te pegamos. Só põe seu peso, só põe seu peso em cima daquilo, tá legal? Isso, isso, tenha calma. Tenha calma, isso. Procure relaxar. Fique bem calmo. O helicóptero vai poupar as vítimas de uma longa e dolorosa retirada. Logo, o Sky 12 vai voltar à sua Honda, colhendo notícias e salvando vidas. A necessidade de resgate urgente pode surgir a qualquer hora e em qualquer lugar. Perto de Chicago, noticiaristas da estação WGN estavam entre os primeiros a ajudar a puxar Terence Tunklitz das águas geladas do lago Michigan. Tunklitz havia mergulhado através do gelo durante um passeio de trenó com seu filho Jimmy, de quatro anos de idade. O menino ainda está desaparecido. O pai dele está a salvo agora. Cada minuto que passa, porém, significa menos chances de sobrevivência para o Jimmy, ainda em alguma parte debaixo do gelo. As buscas desesperadas dos mergulhadores levam um tempo longo e agonizante. Finalmente, depois de quase 30 minutos, Jimmy é encontrado. O corpo dele parece estar sem vida. Ele não está respirando e também não há postação. Entretanto, os socorristas sabem que ainda existe esperança. Surpreendentemente, foi a baixa temperatura da água que deu ao Jimmy essa chance. É vital, entretanto, que se haja depressa. Tenho fora daqui. Andando! Os cuidados especiais aguardando Jimmy no Hospital das Crianças existem somente por causa de um recente avanço da medicina. Jimmy Tunklitz se beneficiaria das pesquisas efetuadas em laboratórios iguais a esse da Universidade de Minnesota. Descobriu-se que a água fria desencadeia uma reação que reduz grandemente as necessidades de oxigênio do corpo. Essa reação permite que as baleias de focas permaneçam debaixo d'água durante horas sem respirar. Expor voluntários a horas de desconfortos frígidos ensinou aos cientistas que tentar restaurar a temperatura normal do corpo depressa demais pode ser fatal. Jimmy hoje está vivo por causa das pesquisas que mostraram aos médicos exatamente como lidar com a sua reação à água congelada. De certa forma, Jimmy Tunklitz sobreviveu ao afogamento porque ele quase morreu congelado. Acredite se quiser. De certa forma, Jimmy Tunklitz sobreviveu ao afogamento Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Uma calculadora de bolsa igual a esta facilita muito mas chegar a uma coisa tão pequena que faça tudo isso tem uma história que remonta a mais de 300 anos. O primeiro dispositivo que fazia os cálculos para a gente foi inventado em 1642 por um jovem francês chamado Blaise Pascal. Ele só tinha 19 anos de idade na época e cresceu conseguindo se firmar como um dos grandes que o mundo já teve. Ele não inventou a máquina de somar para si mesmo Ele era bastante eficiente em matemática Inventou para o pai dele que tinha problemas com uma simples adição O que é até compreensível é que o pai de Pascal era um cobrador de impostos Acredite se quiser Canal 21 UHF São Paulo Veja logo mais às 10 da noite um grande filme com som original e legendas em Campeões da Crítica Fique agora com o Cult Série